Ah, produção, produção, cadê meu balcão, produção? Eu falei pra vocês, cara, eu não vou devolver sua mãe quando você não devolver meu balcão. Ah, começou já. Ah, opa, telespectadores, bem-vindos a mais um episódio de trilha dos... Esqueci o nome da merda da série. Opa, peraí, produção, qual que é o nome da série mesmo? Ai, lindos pelados? Perdidos e pelados? Pelados e perdidos? Ah, alguma coisa assim, eu não sou obrigada a nada, não, eu ainda não vou falar também, não. Mas bem-vindo a mais um episódio dessa incrível série que eu administro. Óbvio, né, eu sou a dona, rainha disso aqui. E lá no último episódio, não sei se vocês lembraram, é, peraí, se que era TT lá, né, você viu como é que ela é do mal, cara? Essa aí é das minhas, né, acho que ela vai ganhar, se ela ganhar, vou levar ela pra tomar um drink aí, porque essa menina é das minhas aí. Ah, falou que sumia lá agora com o Tales, vai, é umas coisas que aconteceu só no último episódio, só assistindo pra você saber. Hum, agora vamos lá na nossa conta matemática do episódio. Quanto é 5 mais 3? Hum, acho que é 9, hein, não sei, deve ser 9, 5 mais 3? Ah, não sei, não sei, mas enfim, ah, não tô nem aí pra o que tá acontecendo aqui nessa ilha, não. Só quero que todo mundo morre logo e acabe isso aqui logo, porque eu quero ir pra casa fazer minha chapinha. E então, vamos pras câmeras, produção? Bom, agora que a primeira parte do plano já tá feita, agora é só deixar o Jotinha ficar pensando em mim depois, aquele beijo que eu dei medo. Aí, segunda parte do plano, me livrar do Tales, lógico. Aí depois, só vai tá eu e o Jotinha nessa ilha, só nós dois. Não vai ter mais ninguém pra encher nosso saco, porque eu já, é, eu já cuidei daquela chata, daquela pimpolha. Agora é só cuidar daquele chato do Tales, fica aí o Jotinha só, e ele ficar pensando em mim o tempo inteiro. Tá, eu acho que é por aqui que é onde tava o nosso abrigo. Bom, eu espero que seja, né? Tá ali, ó. Olha, 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 o que, Sônia, cara, a gente já contou no instante, ué. Tava uma chuva, em chuva é bom dormir. É, 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 realmente é bom dormir, né? Na hora que tava chovendo, cê fez uma proteção pras camas, senão as camas devem ter ficado na chuva determinado, puta. Não, eu dormia no chão mesmo, quando tava chovendo e você não tava por aqui, eu tava dormindo no chão, tá? É, eu dormi no chão, tem. Em vez de dormir dentro da folha, eu faço isso? Eu, eu acho que a gente podia fazer um abrigo. É, uma boa ideia mesmo, uma casinha, alguma coisa assim, né, Otálio? Uma casinha, abre nós três, brinca. É, é verdade. Otálio, cê tá com aquele machado ainda? Tô, por quê? Então, cê vai pegar madeira, tá? Se eu não quiser, obrigada, Ana. Ah, olha só, cê vai pegar essas madeiras sim, cê não vai, vai, vai falar nada não. Ah, ali que tá o abrigo, é aqui mesmo. Tá, vamos fazer assim, vamos fazer, vai pegando madeira, você me passa, e aí eu vou, eu vou fazer na casa. Té, Té, cê vai atrás de lã, ah, vai matando ovelhas por aí pra gente poder fazer uma cama pra você também, tá? Ok. Então vai lá. Olha, cuidado aí, ó, tem, tem, é, tem ovelha por ali. Vai, Tales, logo? Tô perdendo aqui, as coisas tá caindo no chão, cê não tá vendo não? Tô. Ai, me dá, pode ficar, toma. É minha, eu que vou fazer um bagulho. Não sei, ela é minha. Nossa senhora, cê tá complicada na vida, Tales. Por que a gente pega essa madeira e faz barco pra gente sair daqui? Me dá logo, não tem como a gente fazer barco com isso aqui. Toma aqui também que você botou na hora que tava dormindo. Pega na cabeça. Errou. Coisa, hein. Tá, vou fazer aqui até, nossa, caraca, a Teté tá voltando já. Boa. Já, já peguei as duas. Já? Ela é rápida, tá vendo, Tales? Cê deveria fazer igual a ela. Cê deveria fazer igual a ela. Tá me gritando aí. Tão te gritando, né? Tô falando a verdade, que cê deveria ser igual a Teté, pelo menos. Pra fazer as coisas certinho. Não me compare a essa esquisita aí não, cê é tipo bicho porrada. Cê tá chamando a Teté... Opa, Teté, cê ouviu isso? Não vou com a cara dela. O cara chamando a esquisita. Fala mesmo, não vou com a cara, fala mesmo. Por que você não vai com a cara dela? É legal, ué. É porque a cara dela me chamou pra sair, por isso que eu não vou com a cara dela. Entendeu a piada? Badoons. Meio, ele não fez essa piada, mano. Meio, meu Deus do céu. Caraca, tá dizendo, você era mais... Meio, você nunca foi legal, né? Você quer? É, pode ser. Olha, toma metade aí dos blocos. Ai, ai. Caraca, tá sempre pro lado dele agilizar aí, hein? Ah, fica quieto, é isso? Fica quieto, nada. Muito pesado. Muito pesado. Pegar madeira. Pesado. Aí, porra, vai pegar isso. Aí, eu vou fazer a... Não tem nem porta aqui. Você tá vendo que tá construindo ainda? Vou fazer uma porta. Ah, pega a terra. Ai, eu tô com agonia, eu tô com toque. Do chão não tem terra ali. Eu preciso pegar isso aqui. Pera aí. Deixa eu pegar uma aqui. Pronto. Caraca. Ô, a Teté sabe construir, Thales. Ao contrário de você. Ô, Thales, você poderia quebrar isso aqui, ó. Fiz uma porta. Quer ver essas madeiras? Pra gente fazer o chão. Pra quê? Pra ficar bonito. Mas o chão vai ficar bonito, madeira. Não, tem que ser outra madeira. Por que se eu colocar a porta ali, a porta ia ser aqui? Ah. Eu vou fazer outra. Não, pra que duas portas se a casa só tem uma entrada? A minha casa tem duas. Isso. Ok. E as janelas daqui? Eu tô fazendo. Ah, vocês não esperam também, né? Você tá fazendo janela? Cadê? Não tem janela nenhuma, hein? Olha aqui, ó. Parã. Parã. Tcharã. Só que falta mais madeira, Thales. Falta mais madeira, Thales. Toma. Ali. Joguei ele pra você. Obrigado. Ah, eu preciso agredir. Cara chato. Olha, quando você tava desaparecido, você tava mais legal. Ah, porque eu tava desaparecido? Era, velho. Eu podia morrer. Eu podia morrer. Deixa eu tirar essa porta daqui, vai. Ai, o cara não sabe nem fazer uma casa bonitinha, um bagulho decente. Cheio de porrada. Cheio de porrada, nada. Primeiro faz a menina morrer agora, falando que a culpa é isso. Quê? Vamos discutir vocês dois, né? Faz a menina morrer. Thales, ela foi atrás de você, tá? A culpa dela morrer foi sua. Porque você quiser aparecer. Eu não vou sair daqui não. Fala com a minha mão. Fala, fala com a minha mão. Você nem tem mão. Ai, meu Deus. Ah, eu vou fazer xixi em cima dele. Ai, que mara que é? Não aconteceu nada? Ainda bem, só a sua. Ai, isso é muito só. Eu falei que eu não ia muito só. Tá, e a lista? É? A lista. Isso é do meu aniversário? Não, de quem perguntou se você tava com o som. Você não tá confitado. Eu nem quero ir mesmo, tá bem. Ô, tá, você tem terra. O que foi? Você tem terra? Eu não vou nem responder você. Eu não vou de você. Mas é sério. A gente vai levar um pedro pra casa. Você tem pedra? Não. Pedra eu não tenho. Eu tenho uma coisa melhor que cada. Você tem carvão. E por que você tá usando o bloco? Isso é porra. Ai, que teja meu carvão. Ah. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Tem que organizar isso aqui, né? O Teté, você é a menina daqui. Você poderia cuidar da organização também, né? Você só pensa em ficar aí. O que você tá fazendo da sua vida? Menina folgada. Folgada. Você tá usando isso aqui? Ah. É por que você tá colocando no... Mano, Otález. A gente encontrou a menina mais led. Ela não sabe fazer coisas. Ela não sabe decorar uma casa. Eu tenho aqui madeira. Tá, pera. Tá boa. Boa. Com licença. Você tem... Ô, Otález, você tem pedra. Eu preciso fazer o teto. Se não chover. Eu tenho pedra, meu Deus. Me dá. Ah, cara recalcado. O quê? Toma. Mas a pedra é por essa. Ah, não. Essa não. Essa era... Ah, não queria essa. Vai fazer com essa, que é a única que eu tenho. Eu tenho caro de queito escravo. Aham. Meu Deus. Processa a você. Como é isso aí? Processa, processa. Vai, processa lá. Aí você não tem como provar nada. Você tava no meio do mato. Ninguém tem como provar nada. Como é que você fez vidro? Ah. Ah, eu peguei a areia. Eu já tinha areia e fiz vidro na fornalha. Ah, né? Você é inteligente, né, Tadis? Eu pensava que você era mais burro. Não. Ah, eu tô com medo de cair aqui, juro. Tomara que caia também. Tomara que caia uma roupa. Que piadinha legal. Você tá fedendo, cara. Ah, eu tomei banho. Ah, eu vou tomar um banho daqui a pouco naquele rio. Cré, eu vim tomar banho no mar. Tem que ser em rio. Então, é a mesma coisa ali. Aí, o que tem pra hoje? Ah, não, não. Tem pra hoje. O que tem pra hoje? Eu vou te dar uma foradora, mano. Caraca, o Tadis. Quando eu quebro essa pedra, ela vira outra. Ué. É porque essa pedra é pedra cozida. Ah. Ah, tem um Batman aqui. O Batman eu vou atrás do Batman. Olha, não mexe com você, que ele é venenoso aí pra ele matar. Tadis. Ah. Ah, bate o Batman não, bate o Batman não, sai. Ah, não me bata sementar. Deixa eu ver como é que ficou. Ah, ficou bonito. Ah, ficou bonitinho. Gostei. Ficou parecendo comigo. Ah, credo. Ficou fio então. O Batman é Tadis. Isso é legal. Acho que eu vou dormir. Eu não vou lá. Vamos lá, vamos lá tomar um banho. Não vai ninguém dormir assim, fazer, não. Ah. Ah, não vamos inaugurar nosso barraco fedendo não. Vai todo mundo lá no Rio tomar banho. Eu vou comer feijoada. Quê? Fazer uns pum lá dentro. Ah, você não vai ver nem feijoada que tem por aqui. Eu vou atrás de repolho, tem repolho plantado aqui. Olha, quando você fala em repolho, eu lembro da pimpolha, tá? Ai. Ui, que barulhinho. É duas mula mesmo, né? A outra mula também vai e cai. Meu Deus do céu. Caraca, vocês não conseguem fazer alguma coisa assim. Eu vou dar um de pum. Eu vou dar um de pum. Pera, 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 Tadis. Tem uma mulher ali. Tem um peixe ali, gente. Será que ela é gente nova daqui? Deve ser um peixe. Tadis. É um peixe. É uma sereia. Nossa, mas... Caraca, ela é bonita, né? Ela lê o quê? Ela lê o quê? É uma mulher metade de peixe. Aí ela tá olhando pra nós. Mas se ele... Você falou que você lê. Depois você lê. Você lê o quê? Tadis, sai de perto. Ela pode... Ela pode te encantar e você se apaixonar por ela. Vocês dois viram pra trás. Por que vira pra trás? Ah, senão vocês dois vão cair encantados. Ah, não. Eu não me apaixono por essas coisas, não. Eu tenho medo. Não tem medo, não. Tadis. Você tem... Tadis, você tem medo sim? Você não tá se apaixonando por ela? Volta pra lá. Volta. Bonita, né? Você não é o Tadis. Volta, volta. Não, vamos tomar banho. Bora pra cá. Tadis, volta. Não. 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 Só ela tá. Eu bato em dela sem querer. Tadis, volta. Tadis, volta. Pra lá. É o próximo... Próximo capítulo. Pra onde? Vem cá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Volta, vai. Vamos pra escutar nisso. Por que não? É uma sereia e ela tá cantando. É um som tão bonito. É um som. Ela nem falou. É uma música muito bonita. Ela tá ficando louca, Tadis. Você não cumpre as lendas da sereia, não? Volta pra cá, vai. Você olha pra ela e ela começa a cantar. Você fica hipnotizado. E ela te traz... Ai, eu tô ouvindo essa música. Ela tá tão bonita. É que música? Tadis. 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 Tadis, se você não voltar, eu vou pegar vã com a sua cabeça. Você não vai ter galinha. Minhas galinha? Volta aí. Galinha, galinha. Lá no abrigo. Lá no abrigo. Vai, galinha, galinha. Pô, 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 pô. Vem. Pô, pô, pô. Lá no abrigo. Lá, vai, vai, vai. Pô, 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 pô. Isso. Bom garoto. Isso, isso. Entra, tenta aí logo rápido. Não tem galinha aqui, não? Tem sim. Porta fechada. Pronto, você não consegue sair. Ai, apesar que a gente não tá escutando mais nada. Fecha a porta. Vocês não viram aquela música bonita? Que música? Não, não tô com música, não. Eu tava cantando. Você não viu nada, mas... Loco na cabeça, pô, pô. Vocês foram lá no Rio, ninguém tomou banho. Ninguém tomou banho. Tomou sim, é. Tomou banho, então dorme todo mundo aí, ó. Isso, ai, ai.